Quem tá feliz, joga a mãozinha pro céu E bate na palma, não vai, ó meu brejo santo Eu digo assim Tenho muito gado no partido, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva do que uma maroc e uma pageira Quem foi que chegou? Eu tava com saudade dessa terra, menino Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convido a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja, beijalada Parei não ligando as vidas, desce até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro Eu quero ver quem foi que chegou no preso! Tenho muito gado no partido, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva do que uma maroc e uma pageira Quem foi que chegou? Tenho muito gado no partido, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva do que uma maroc e uma pageira Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Olha que eu moro na cidade, mas o fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Convido a mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja, beijalada Parei não ligando as vidas, desce até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Quem tá feliz? Quem tá помогando? Tenho muito gado no partido, bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva do que uma maroc e uma pageira Quem foi que chegou? Tenho muito gado no partido, bolso cheio de dinheiro Olha que eu tenho uma raiva do que uma maroc e uma pageira Quem foi que chegou? Puxa, meu Zé! Para o meu rico! Fez besteira, me deixou solteiro em plena sexta-feira, me deixou solteiro em plena sexta-feira, em nome de fones e promoções, dá-lhe meu rico! Que eu digo assim! Em casa eu não fico de bobeira, vou me arrumar, eu vou cair na bagaceira. Já combinei com mais novinhas, tão arrumadas, bubis que é de bubis, tome cerveja gelada, beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite que solteiro hoje eu tô. Beijar na boca, fazer amor, aproveitar a noite que solteiro hoje eu tô. Tão me ligando, me inibindo, eu sei que é a mulher porque é esse que me é conhecido. Tão me ligando, me inibindo, eu sei que é a mulher e a rapaz, eu não vou cantar comigo esse que me é conhecido. Tão me ligando, me ligando, só na segunda-feira, pra mulher que eu vou voltar. Tão me ligando, só na segunda-feira, só na segunda-feira, eu quero ouvir! Fez besteira, me deixou solteiro em plena sexta-feira, me deixou solteiro em plena sexta-feira, em plena sexta-feira, vou sobe até. Em casa eu não fico de bobeira, vou me arrumar, eu vou cair na bagaceira, me acolvendo com mais novinhos, tão arrumadas, bubis que é de bubis, tome cerveja gelada, Beijar na boca, fazer amor Aproveitar a noite que solteiro hoje eu tô Beijar na boca, fazer amor Aproveitar a noite que solteiro hoje eu tô Tão me ligando, não me inibindo Eu sei que é a mulher porque acho que me coincidiu Eu sei que é a mulher Vai morrer de ligar Só na segunda-feira pra mulher que eu vou voltar Só na segunda-feira pra mulher que eu vou voltar e fez besteira Me deixou solteiro em plena sexta-feira Me deixou solteiro em plena sexta-feira Fez besteira e faz besteira Me deixou solteiro em plena sexta-feira 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 Como posso deixar me improvisar Se quer fazer amor é só entrar no caminhão Se me quiser assim Se não quiser pode deixar Porra a mulher vaguejada Sei que eu não vou deixar Nesse novo vaqueiro apaixonado Nesse novo vaqueiro que só vim me embriagar Nesse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida lugar Nesse novo vaqueiro apaixonado Nesse novo vaqueiro que só vim me embriagar Nesse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida lugar Esse novo vaqueiro apaixonado Esse novo vaqueiro que só vive embriagado Esse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida do gado Esse novo vaqueiro apaixonado Esse novo vaqueiro que só vive embriagado Esse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida do gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse no cavalo Deixar minha vida de gado Pra ter de novo seus beijos, seus abraços Como posso viver sem minha paixão Desse jeito de arrancar meu coração Se eu nasci como pra ser vaqueiro Como posso deixar minha profissão Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão Se me quiser assim, se não quiser pode deixar Porra, mulher, vaquejada, sei que eu não vou deixar E o que? Esse novo vaqueiro apaixonado Esse novo vaqueiro que só vive embriagado Esse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida do gado Esse novo vaqueiro apaixonado Esse novo vaqueiro que só vive embriagado Esse novo vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida do gado Avança! Aô! Que bom estar no brejo santo! É de mês! Vamos fazer a rapaziada Ruê, menino! Quem tá bebendo, levanta o copo comigo assim, ó! Não quero ver como chame o brejo Vamos somatórios curtindo isso aqui Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Canta comigo que eu quero vir! Oh, bachá! Por favor, não implora Porque o homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Da ao mexicano! Oh, bachá! Oh, bachá! Oh, bachá! Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no meio sem saída Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor, não implora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Por favor! Algo para ver! Por favor, não implora Por favor, não implora Você quem machucou meu coração E me deixou no meio sem saída Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Por favor, não implora Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Bora! Oh, meu irmão! Oh! 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 Olha do céu Lembrei Que tudo o que vivemos Não passou Pra dizer mais Pensei Que temos outra chance De fazer O nosso sol Brilhar em mim Em você O tempo não apaga Não me faz O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu O tempo não apaga Não me faz O beijo que eu desejo O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu Olha do céu Lembrei Que tudo o que vivemos Não passou Pra dizer mais Pensei Que temos outra chance De fazer O nosso sol Brilhar em mim Brilhar em mim Em você O tempo não apaga Não me faz O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu O tempo não apaga Não me faz O beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu Música Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como E o Chico até o eslame, meu rico! Eu vou voltar pra rascar Já que o sistema é bruto E a onda agora é pegar Vou cair na bagaceira Vou malhar a noite inteira Não vou mais engordar Eu vou deixar xeré Que malhar na sopa, sopa Saradão vou ficar Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Vou no regime da sopa Se me der sopa eu como Eu vou voltar pra rascar Já que o sistema é bruto E a onda agora é pegar Vou cair na bagaceira Vou malhar a noite inteira Não vou mais engordar Eu vou deixar xeré Que malhar na sopa, sopa Saradão vou ficar Vou no regime da sopa Se me der sopa eu como Vou no regime da sopa Se me der sopa, sopa Se me der sopa eu como Vou no regime da sopa Se me der sopa eu como O harmonizar, sopa eu como Eu vou deixar xeré Que malhar na sopa, sopa Se me der sopa eu como Você pode Ficar com o que você quiser Não tem nada a ver Eu não mando bem você E ainda chorei quando alguém comenta Não quero saber Me preocupou Que apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou valer Em uma relação sei que não vai se faz Chamar outro alguém E hoje Nesse aparato ensino Que seu corpo ainda é meu Às vezes escondo é fácil De tudo pra ninguém notar Que eu me morro por ti Tem semanas que às vezes Pouco e vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ah, 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 ah Tchau 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 Dala um pagode de vaqueiro nego doido O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem mulher braga, tem mourinha, tem morena No terreiro da fazenda tem uma granilatada E na varanda tem povo zero tocando Moçada, requebrando, vai até de madrugada E na varanda tem povo zero tocando Moçada, requebrando, vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem luba cheia, chapéu de corojo e pão Tem cavalo de morão, flaquejando uma banhada Tem dois açudes, três cacipas e um barreiro E o pé de um buzeiro, onde canta a passarada Tem dois açudes, três cacipas e um barreiro E o pé de um buzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar E o pé de um buzeiro está de parabéns Puxa, meu compadre E que vem da cena, a representação do meu Brasil, senhor Oh, meu compadre Eu vou lá, meu compadre Eu vou lá, meu compadre Eu vou lá, meu papai do céu Meu Jesus, se existe uma vida melhor do que a vida do gado Eu não conheço Tchau Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro e quero estar do lado dela Sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Eu sou vaqueiro, afamado do sertão Meu pobre coração, eu peguei dela E hoje vivo numa tristola e não me diga ao mundo Sou pião, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro e quero estar do lado dela Oh, meu Deus Eu vou sair por aí a procurar E quando me encontrar vou colocá-la em minha sala Carrega ela na garupa do alasão Dizendo ao mundo, sou pião, eu quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pião, eu quero ela Sou vaqueiro e quero estar do lado dela Puxa, meu companheiro, velho Sim! Sim! O meu coração tá amulso Muito bem E o quê? Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Não tem valor com quem você me fez E outra vez eu posso perdoar Pois já aconteceu mais de uma vez Eu sinto muito, dessa vez não dá Fiquei cansado de te dar moral Enquanto você tira onda de mim Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado de sofrer Que já não consegue acreditar mais em você O meu coração tá muito bem Não tá mais sofrendo por ninguém Se um grande amor um dia eu resolver viver Com certeza não vai ser você Vamos lá! Isso é bom demais! Amém! Não chore mais Sorri amor Eu trouxe o fim da sua amor Não chore nunca mais amor Oh 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 Eu sou o sol Cercando a chuva Do teu olhar sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a subsegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você e até você se amar e me amar Calma, a subsegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você e até você se amar e me amar Calma Aí eu digo assim, meu compadre, que as corações é o pássaro Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua Não chore nunca mais amor Eu sou do sol cercando a chuva do teu olhar Sou eu quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a subsegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você e até você se amar e me amar Calma, a subsegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem de fazer amada Amar, amar você e até você se amar e me amar Calma, amar você e até você se amar e me amar Amém. Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderista agora no espaço Em um modo lunar Oh, que chato! E se eu tivesse agora Velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderista agora no hotel Meus estrelas em Dubai Eu quero viva! Mas eu, eu Quero meu brejo! Estar aqui E eu, quando Eu, quando Eu, quando Perfeito de beijões Com você Tua voz de TV É que eu prefiro ouvir Tua voz de som, domingo de manhã, domingo de manhã. E eu quero ver meu branco, meu senhora, cantando comigo assim. Amar seus defeitos é minha virtude, eu mudo de casa caso você morre. E meu não use sombra, não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retorre. Não mude o corte nem pinte os cabelos, você faz moda sem seguir modelos. Anéis pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias e a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Oh, meu senhora, oh, sofrência! Música Oh mulher, você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você não tem Cadê o meu brejo? É a flor que faz o meu, mas a gente não tem Você só me faz o meu Meu coração é só teu Já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Todo o mal da minha vida Já vem do céu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher, por sua causa Vou morrer embriagar O chicote vai estrelar, meu compadre Dá-lhe, dá-lhe Regatamos o meu rico Vamos tomar cana, vamos tomar cana, menino Alô, meu compadre Carlinho Essa é pra você, meu irmão Tô escolha ao lado Todos mantelados Com o bebo virado Quando de mar e mar Com o bebo virado Quando de mar e mar A play bazaar chegou Vou só ligado Curtindo o bando Volta é mineirinha Me pedindo Dois vestidos delegados Tá chorando Nas caixas de uísque Que deu uma bela Derrama-me Amaralim com gelo Amaralim com gelo Só enchendo e derramando Amaralim com gelo Amaralim com gelo Amaralim com gelo Só enchendo e derramando Amaralim com gelo Amaralim com gelo Amaralim com gelo Agora, meu compadre Vão t'o macana Que o meu irmão Teu chapra essa grande E eu nico assim Todos foram amados, todos batalados O bebo virado, ando de bar e bar Ando de bar e bar, a play vazada chegou Ficou só ligado, curtindo o mano Volta a mineirinha me impedindo Tá estourando as caixas de uísque Que desmanteu Amarelo e bujê, amarelo e bujê Sai cheio de terra, manda amarelo e bujê Amarelo e bujê, amarelo e bujê Amarelo e bujê, amarelo e bujê Sai cheio de terra, manda amarelo e bujê Ó meu irmão, tchau, meu irmão Vai, mas é Tchau, tchau, tchau Tchau Essa rapazera vai cantar comigo Só no fazerão, só quem tá apaixonado aí Vai Canda que eu quero vir Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar O quê? O quê? Vou te amar Vou te amar Para sempre Na mesa E essa é mais uma Não vai Quero ver de uma Tchau E aconteça o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Vou te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente Agora no presente E o futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em eles, menina O amor que Deus uniu Só no fazerão que eu quero vir Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar O que Deus une Ninguém separa Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vai pegar o gelo, babau Vai pegar o gelo, babau Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade Parou O patrãozinho chegou Vamos arranjar uma mesa Lindo aprende pro senhor É só desce o misto Que é de bom Venha rodada Depois vai no valor Aqui pra minha majestade O patrãozinho Se quiser pode impedir Minha função é essa Tô aqui pra te servir Ai, pega Gelo, babau Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade Vai pegar o gelo, babau Vai pegar o gelo, babau Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade Parou O patrãozinho chegou Eu arranjar uma mesa Lindo aprende pro senhor É só desce o misto Que é de bom Venha rodada Depois vai no valor Aqui pra minha majestade O patrãozinho Se quiser pode impedir Minha função é essa Estou aqui pra te servir Servir Ai, pega Gelo, babau Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão Ré pega o gelo, babau Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão VA Oczywiście Eu arranjar uma mesa Ou vamos Vou entrar brá Respeita a autoridade Aqui quem manda é o patrão O gelo aqui é de Quantum E da brinquedão Show! E o uísque é no meio da canela Olha, os pegajeros Alô, Diogo, associação Escuta o som dos meus teclados apaixonados Bora, Biju! E da brinquedão Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos E agarcava ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Ela também deixava perdida E por isso se agarcava a mim também E eu me agarcava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E a galera cada... Boa na roupa, simbó! Boa na roupa, simbó! Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasponho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um possível, cê por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Com você bem melhor Vamos lá! Vem que eu te ensino Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!